Horóscopo do dia para este domingo, 0103. Confie e fique por dentro das previsões dos astros 0S para todos os signos hoje. Goiás News Notícias, sem mais delongas, vamos para a notícia. Horóscopo de Ares, 21 de março a 20 de abril. Amor, se você planejar bem tudo o que está pensando, estará com as baterias carregadas para oferecer ao seu parceiro uma das datas mais românticas que vocês viveram nos últimos tempos. Aproveite a sensação de estar ao lado de uma pessoa que lhe ama com todo o seu ser. Dinheiro e trabalho, você está gerando uma série de bons sentimentos que acabarão sendo bem recebidos pelos seus chefes. Pode começar a se orgulhar e a celebrar suas conquistas. Está tendo realmente sucesso no trabalho. Horóscopo de Touro, 21 de abril a 20 de maio. Amor, ao longo do dia, você sentirá que o amor está mais do que presente em sua vida. Poderá desfrutar de um dia em que a paixão e a magia estarão firmes no relacionamento. Tudo será cálido e reconfortante com seu parceiro, terão ótimos momentos. Dinheiro e trabalho, se, no futuro, você quiser encontrar uma maneira de encontrar novos horizontes laborais, comece a lançar as bases agora. Só assim verá que há um destino mais agradável que pode motivá-lo a crescer. Horóscopo de Gêmeos, 21 de maio e 20 de junho. Amor, você quer evoluir com seu parceiro em alguns assuntos de amor. Acha que, devido a sua idade e experiência, há pontos que podem ser melhorados. Sua atitude hoje será melhor para viver momentos fortes na companhia da pessoa que você ama. Dinheiro e trabalho, verá que algumas pessoas estarão predispostas a ajudá-lo a alcançar seus objetivos no trabalho. Tem um novo projeto que pode ser realizado de maneira surpreendente e fácil de alcançar. Horóscopo de Câncer, 21 de junho a 21 de julho. Amor, você desejará fazer algo totalmente diferente com seu parceiro. Em vez de tentar combater esse sentimento, aproveite-o. Façam algo juntos fora da rotina e tomem este dia especial para vocês dois. Fazer um almoço especial ou visitar parentes são algumas sugestões. Dinheiro e trabalho, no trabalho, entender que o tempo não é eterno é uma boa maneira de começar a jornada. Você terá que organizar muito melhor a agenda para a próxima semana. É uma necessidade essencial que envolverá. Horóscopo de Leão, 22 de julho a 22 de agosto. Amor, hoje vai querer ficar perto do seu parceiro para poderem colocar a conversa em dia. É hora de prestar atenção especial à pessoa amada. Saber como ela se sente e o que você pode melhorar. Fale sobre suas esperanças, planos e sonhos para o futuro. Dinheiro e trabalho, a grandeza passa por ter um emprego que lhe permita se mostrar na frente dos outros, tanto entre seus colegas de trabalho quanto entre familiares e amigos. Por esse motivo, desfrutar de uma posição, virgem, 23 de agosto a 22 de setembro. Amor, as estrelas o ajudam a expressar melhor seus sentimentos. Será muito agradável para o seu parceiro ouvir suas lindas palavras de amor. Se você tiver tempo suficiente, organize algo diferente para este dia. Terá momentos mágicos que trarão novos ares ao relacionamento. Dinheiro e trabalho, recebeu o contrato que lhe traz estabilidade econômica. Ainda bem. Não quero admitir, mas estava extremamente preocupado. No caso de ter tempo livre, é muito favorável para sua carreira que não há de. Libra, 23 de setembro a 22 de outubro. Amor, deverá fazer algumas mudanças em seu relacionamento que possam beneficiar ambos. Apenas seja positivo e dê seu apoio ao expressar seus desejos, para que seu parceiro não o tome como algo errado. Isto não apenas fortalecerá o relacionamento, mas os unirá ainda mais. Dinheiro e trabalho, continue mantendo os contatos relevantes e os bons relacionamentos que já teve com determinados parceiros. Eles serão muito úteis para melhorar sua posição global, não apenas em sua empresa. Horóscopo de escorpião, 23 de outubro a 21 de novembro. Amor, hoje é dia de emoções intensas e, como as estrelas sabem, essa energia é perfeita para vocês dois. Seu coração poderá querer voar acima das nuvens. Com seu parceiro tentem equilibrar as duas energias para lhes dar inspiração criativa em seu relacionamento hoje à noite. Dinheiro e trabalho, há um projeto no seu horizonte que faz com que seus nervos o traiam, vão se apoderando de você como uma flor que rapidamente se enraiza. Tome como exemplo outros colegas que estão igualmente. Horóscopo de Sagitário, 22 de novembro a 21 de dezembro. Amor, hoje você estará um pouco mais ousado ao expressar seus sentimentos ao seu parceiro. A energia do dia pode levá-lo a fazer uma proposta para melhorar um pouco mais o relacionamento. Deixe-se levar pelos seus sentimentos e provocará uma energia positiva em seu mundo romântico. Dinheiro e trabalho, você sentirá uma grande liberdade para assumir riscos com suas habilidades de negociação. Como as estrelas estão do seu lado, aproveite isso para solicitar um aumento salarial. Fechar um contrato. Capricórnio, 22 de dezembro a 20 de janeiro. Amor, precisa resolver problemas pessoais com seu parceiro que precisam ser explorados. Pode ser muito revigorante e conciliador conversar abertamente sobre o relacionamento. Hoje é um ótimo dia para esclarecer as coisas com a pessoa amada e deixar espaço para uma vida mais feliz juntos. Dinheiro e trabalho, às vezes, seu trabalho faz que você seja a imagem da sua empresa 24 horas por dia. Acima de tudo, se é autônomo, é difícil parar de pensar em clientes em potencial. Hoje se desconecte de tudo. . . . continue lendo o signo Capricórnio. Horóscopo de Aquário, 21 de janeiro ao 19 de fevereiro. Amor, você irá desfrutar de um dia especial com seu parceiro. Vai querer estar perto de sua paixão o dia inteiro. Saiam com os amigos para um restaurante alegre e desfrutem de uma conversa interessante e uma boa comida. Atreva-se a quebrar a rotina diária. Dinheiro e trabalho, sua criatividade está muito alta como nunca teve antes. Você está inspirado a embarcar em projetos criativos de longo prazo e tem energia para fazê-los até o final. O que quer que você esteja, horóscopo de peixes, 20 de fevereiro a 20 de março. Amor, o relacionamento com seu parceiro está prosperando a cada dia. A mente e as emoções se fundem beneficamente, permitindo que aumente sua compreensão e respeito por ele. A união está sendo reforçada e você pode entender melhor os valores, atitudes e motivações de seu parceiro. Dinheiro e trabalho, ser capaz de ter um tempo hoje para visualizar os novos projetos que deverá enfrentar e, que levou para sua casa, fará com que aprecie que de fato eles estão realmente um tanto vazios e desprovidos. Inscreva-se no canal para receber nossos vídeos. Deixe seu like. Compartilhe com amigos. Ative as notificações. Até a próxima.